Fala família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre Jonathan Caleri. O São Paulo abriu conversas para tentar a contratação do atacante argentino. O clube, entretanto, mantém cautela ao mandar uma proposta oficial. O Tricolor mantém conversas com o staff do atleta e com o próprio Caleri para mostrar a situação financeira e saber se pode avançar em uma possível negociação. A ideia da diretoria é contar com o argentino por seis meses. O atacante está livre no mercado depois do fim de seu vínculo com a Sassuna da Espanha. Nas últimas temporadas, após deixar o São Paulo, o jogador de 27 anos também defendeu o West Ham, da Inglaterra, Las Palmas, Alavés e Espanhol, todos da Espanha. Jonathan Caleri ganhou a idolatria da torcida do São Paulo em uma passagem meteórica em 2016, quando foi o destaque do time semifinalista da Libertadores. Em seis meses, fez 16 gols em 31 jogos. Jonathan Caleri é um jogador bem querido pela torcida, chega para ser titular. Para nós que temos Pablo e Vitor Bueno, ele chega, pega nove e joga. Nas próximas horas, o São Paulo pode fechar essa negociação. Mais notícias eu vou trazer aqui. Se inscreve no canal para ficar bem informado. Deixe seu like, compartilhe. Me segue no Instagram para acompanhar as transmissões. Participe do meu grupo no Facebook que está na descrição também. E tamo junto! Participe do meu grupo no Facebook que está na descrição.